MÚSICA Menina safadinha que gosta de putaria Eu não sou mestre dos magos, mas te mostro que é magia Eu não sou mestre dos magos, mas te mostro que é magia Ó, vou fazer você sentar, tarde, noite, noite e dia Ó, vou fazer você sentar, tarde, noite, noite e dia Vou fazer você sentar, tarde, noite, noite e dia Vou fazer você sentar, tarde, noite, noite e dia Menina safadinha que gosta de putaria Menina safadinha que gosta de putaria Eu não sou mestre dos magos, mas te mostro que é magia Eu não sou mestre dos magos, mas te mostro que é magia Ó, vou fazer você sentar, tarde, noite, noite e dia Ó, vou fazer você sentar, tarde, noite, noite e dia Vou fazer você sentar, tarde, noite, noite e dia Vou fazer você sentar, tarde, noite, noite e dia Vou fazer você sentar, tarde, noite e dia Lula, sai, lula, sai, lula, sai, lula, sai, lula, sai, ai, 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 dai Carne, noite, adverti suas aç intervalas Continue presente, sean, lula, sai, lula, sai, lula, sai, ai, 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 ai Senta, vai, senta Família DJ Produções